Bom dia pessoal, eu estou aqui com o Karim, da Amanda E, e a gente vai falar um pouquinho sobre e-commerce hoje. Karim, eu queria saber, na era da experiência, como fornecedores e parceiros influenciam na cadeia de relacionamento com o cliente, para garantir essa experiência de ponta a ponta da cadeia. Perfeito, bom, obrigado pela oportunidade, bom dia a todo mundo. Então, para te explicar um pouquinho mais a minha visão sobre isso, hoje tem várias empresas que focam muito na experiência do cliente, desde o marketing, até os emails, até o carrinho, o site, tudo isso, até a realização da compra, só que tem um pedação depois disso, uma vez que você faturou, você tem que entregar essa encomenda, esse pedido para o cliente. Isso é uma parte crucial da operação do seu e-commerce, uma parte extremamente importante, uma parte extremamente difícil de controlar, porque não está mais com você. Então, a gente vê hoje muitos abandonos de carrinho por causa de frete caro, muitos abandonos de carrinho por causa de preço caro, de prazo longo e tudo. E mesmo após a realização da compra, a experiência de receber a encomenda é extremamente importante, porque eu vi uma estatística outro dia que fala que as pessoas que recebem a encomenda dentro do prazo têm 70% mais chance de voltar a comprar com você. Então, esse lance de trazer uma experiência boa para o consumidor final na entrega é algo extremamente importante. Hoje, o e-commerce consegue fazer isso escolhendo as melhores opções de envio. Infelizmente, não é uma tarefa fácil, porque você não tem uma solução, você não tem uma transportadora única que vai ter as melhores condições para o país inteiro. Você tem uma transportadora muito boa para essa região, muito boa de preço para outra região, uma outra transportadora mais especializada numa outra região. Então, poder fazer esse portfólio de transportadoras perfeitas é uma tarefa um pouco complexa. É o que a gente vem fazendo na Mandae é justamente para oferecer o melhor de cada transportadora para os clientes finais. Entendi. E aí também outra pergunta, como a gente está numa era tecnológica e o digital sempre presente, eu queria saber, como a tecnologia e o digital podem ajudar nesse processo, podem ajudar as empresas nesse processo? Legal. A Mandae em si é uma empresa de tecnologia, tá? Então, a gente basicamente é uma plataforma que trabalha com várias transportadoras. A Mandae não faz transporte em si. Então, a gente acredita realmente que a tecnologia vai resolver esses desafios da logística, tá? Alguns exemplos que podem melhorar a experiência para o cliente. Primeira coisa é se o rastreamento, o rastreamento das encomendas deve ser muito bom, deve ser atualizado. Cada vez que você consegue chegar mais perto do real-time, né, é uma melhor experiência para o cliente. Hoje o cliente não quer saber qual dia vai chegar a encomenda, ele quer saber que horas vai chegar a encomenda. A gente vê que o consumidor está cada vez ficando mais exigente, que é bom porque isso desafia as empresas para achar inovações e soluções ainda melhor. Então, um rastreamento extremamente bom é muito importante hoje, porque se você não tem isso, seu cliente vai começar a ter frustrações, vai começar a acionar seu suporte, atendimento, vai começar a gerar ainda mais custos, vai ter uma experiência não tão agradável. Então, essa é uma coisa super importante. Uma coisa que fizemos na Mandae, a gente lançou um aplicativo que se chama o RastreaE. É um aplicativo feito pro destinatário, para ele poder, de forma extremamente simples, se cadastrar com o CPF dele e poder rastrear todas essas encomendas. A gente está investindo muito nisso, em inteligência artificial e tem muita coisa que a gente vem trabalhando para realmente poder ter um rastreamento bem assertivo. O problema é gerenciar expectativas. Esse é o ponto aqui. Se eu te falo, sua encomenda vai chegar na sexta, tudo bem, você vai ficar um pouco chateada. Vamos supor, eu dei um exemplo ruim. Vou te falar que a sua encomenda vai chegar na terça. Você pô, eu quero que chegue hoje, mas melhor eu te falar que vai chegar na terça. Ela chegar na terça do que te falar, vai chegar amanhã, pode ficar tranquila, a sua encomenda chegar na semana que vem. Então, gerenciar essas expectativas é uma coisa super importante para ter uma experiência boa, entendeu? Entendi. E vocês usam a tecnologia de inteligência artificial ou machine learning para mais alguma coisa? Até para, talvez, se comunicar com o cliente de alguma forma? Certo. A gente tem na Mandae vários pilares. Então, a primeira coisa que a gente vê lá é a coleta, certo? Porque eu preciso roteirizar os motoristas para realizar as coletas. Então, tem bastante coisa que a gente vem fazendo para melhorar ainda mais nosso algoritmo de roteirização, para reduzir o custo de coleta, para oferecer condições ainda melhor para o consumidor. Essa é uma. Segunda coisa é, imagina você tem muitas transportadoras. Cada transportadora, para uma abrangência diferente ou para um destino diferente, tem um preço diferente, um prazo diferente, uma qualidade de entrega diferente. Então, o que nós fazemos é pegarmos o melhor de cada transportadora para o país inteiro, juntamos isso em uma única plataforma e oferecemos isso para o cliente. E pegar o melhor de cada transportadora é um trabalho bem complexo, tá? Porque a gente faz isso, não é ao vivo, não é um leilão ao vivo, etc. Então, a gente fez um bom trabalho lá para poder construir esse melhor de cada. Aí entra também um pouco a inteligência nesse processo. A gente, como comentei, a gente está começando a imputar a inteligência artificial no rastreamento também. Por exemplo, uma encomenda vai para a barrilha, deve sair hoje. A gente consegue, a partir do histórico, saber quanto tempo cada evento precisa para ocorrer. Com isso, a gente consegue começar a prever melhor. Ah, muito legal. Voltando ao ponto que estou te falando de... Cara, assim... Somos humanos no final e vamos ter desafios e problemas no mundo real, não é só digital. Então, se você fala para o consumidor, o consumidor, a sua encomenda vai atrasar um dia, mas te garanto que vai chegar amanhã, ele vai entender no final. Mas é melhor você falar isso do que você falar nada, entendeu? Então, a gente vem trabalhando muito nesse ponto, justamente para poder oferecer a melhor experiência possível para ambos, o remetente e o destinatário. E agora, uma outra curiosidade, que tipo de ferramenta vocês usam ou como vocês fazem para medir o nível de satisfação da experiência do cliente? Certo. A gente usa várias ferramentas, tá? A gente tem uma ferramenta para medir o nosso NPS, a gente manda pesquisas internas também, a gente mede isso também através da nossa ferramenta que usamos para o atendimento, para o relacionamento com o cliente. Então, não tem uma única só que vai resolver tudo. E tem uma outra coisa também, é importante em qual ponto da experiência você está medindo. Você está medindo como foi a venda, você está medindo como foi a integração, você está medindo a experiência do destinatário, você está medindo a experiência da coleta. Então, essas transações são diferentes e cada ponto pode ter uma tática, uma ferramenta diferente para medir a satisfação do cliente. Entendi. Karim, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Bianca. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. E aí